A fé vem por ouvir a Palavra de Cristo. Hoje, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Esta é a Palavra de Deus. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Se tiver o dom de servir, sirva com a dedicação devida. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoráge-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do corpo do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as escrituras. A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, irmãos. Termina aqui a leitura da palavra de Deus. Eu sou o pastor Leandro Peixoto, lendo a Bíblia Sagrada. A versão que eu acabei de ler foi a NVT, a nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Para mais conteúdo bíblico, acesse o site da Segunda Igreja Batista em Goiânia, sibgoiania.org. E o nosso canal no YouTube. É só buscar pastor Leandro B. Peixoto. Que a graça de Cristo esteja com você.